Oi, tudo bem com vocês, povo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! No vídeo de hoje, gente, como vocês viram no título, a minha casa está uma bagunça, está um nojo, triste, minha gente, um nojo! E no vídeo de hoje, a gente, a nossa missão é organizar tudo, a nossa não, né amor? A minha missão! Então, vamos lá iniciar mais um vídeo aqui no canal de organização, né? De faxina, entre aspas, porque eu vou tirar tudo do lugar, vou limpar tudo, bebê, porque a coisa está séria! Rapadura é doce, mas não é mole, tá querida? Se vocês vão dizer, me ensamaram como foi que a sua casa ficou no estado triste desse, minha filha! Eu digo, meu amor, simplesmente deixando de limpar dois dias! Gente do céu, fiquei dois dias praticamente sem limpar a casa, só tirando assim por cima, né? Só dando uma de doida, só fingindo que não tem nada, pagando demência! Então, hoje o negócio está bruto, minha filha, está triste mesmo, está daquele jeito! E hoje eu vou dar uma organizada em tudo, vou mostrar para vocês a real situação, porque para vocês verem que eu não estou de brincadeira, o negócio está bruto mesmo, está intenso! Vou virar para vocês a câmera e mostrar como está, mas é só questão de minutos, porque eu faço assim, já fica tudo limpenho, né? Vamos entrar aqui em casa, seja muito bem-vinda, mas antes de você entrar aqui na minha casinha, eu já quero te convidar a deixar muito like nesse vídeo, meu amor, tu deixa like nesse vídeo, porque ultimamente não está deixando não! Então, tu só assiste os vídeos e não deixa like, meu amor, deixe de pirangueiragem, curte bastante esse vídeo, pare de fastio, tá certo? Porque o like é grátis, tá bom? Soca o dedo aí nesse like, bem muito, porque você não tem noção do quanto o like me ajuda, do quanto me incentiva a continuar gravando conteúdos para vocês, tá certo? Então, curte bastante, convida seus amigos a virem conhecer meu canal, já pega esse link, convida, manda até para a inimiga, meu amor, manda até para a inimiga esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou também, e também, meu amor, antes de tudo, antes de mais nada, já quero também te convidar a passar na descrição, dá só uma passadinha lá de leve, clica no link que eu vou estar deixando lá, disponibilizando para vocês, que é o link do WhatsApp das inscritas lindas e maravilhosas, porque eu quero ser best friend de vocês, tá certo? Quero ser amiguíssima de vocês, então eu criei um grupo no WhatsApp, do WhatsApp das inscritas lindas e maravilhosas, tá certo? Então eu conto com vocês, então super beijo e vamos para o vídeo, porque o assunto é babadeiro, tá querida? Então, meu amor, sejam todas bem-vindas à minha humilde residência, e aqui de cara vocês encontram essa baguncinha de leve, tá amor, de brinquedos, uma escova aqui que eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, e você vem aqui para o meu quarto, você encontra uma zona da gota dessa, olha só, minha gente, olha só, e agora a gente vai organizar tudo aqui nessa cômoda, que não passa a ser mais uma cômoda, e sim um depósito de roupas, né querida? Aí vamos hoje organizar toda essa bagunça, meu amor, toda essa bagunça aqui, não é fácil, o meu banheiro está assim, intenso, né fofinha? Intenso, olha só, Deus é mais, não vou nem ali, e aqui falta só organizar esses brinquedos, retirar toda essa bagunça, o menino já vem ali com saco de pipoca, e aqui na cozinha, meu amor, não sei nem se eu posso chamar esse negócio aqui de cozinha, eu acho que eu não vou nem chamar de cozinha, porque isso aqui não é uma cozinha não, minha filha, eu não sei nem o que é isso. Aí aqui eu vou organizar tudo, essa roupa aqui é para lavar, vou tirar, olha só a quantidade de pratos que tem para a criatura lavar, viu amor, olha só, olha isso, e também é limpar tudo aqui, piso, meu Deus do céu, sangue de Cristo tem poder, e também, minha gente, vocês acham o quê? Que é só mil maravilhas, é que a minha casa é 100% só organização, é não, meu amor, tem esses dias também assim de frustração, viu? Frustração total, e aqui ó, já tem um monte de roupa que eu já lavei, e olha só o solzinho lindo, maravilhoso, obrigado, Senhor, obrigado por esse sol que nos ilumina, né? Olha só, só falta só dar uma limpada no chão, mas as roupinhas já estão lavadinhas, graças a Deus, pelo menos isso, né amor, pelo menos isso. Agora vamos aqui, bebê, nessa casa, porque assim é intenso, viu? Vamos lá, bebê, começar, porque rapadura é doce, mas não é mole, se não for gente, não é mais ninguém. Sabe por que do meu rosto sempre tenho um sorriso? Porque a vida me ensinou que sempre temos que buscar o lado bom das coisas, e lembrar também, que tudo acontece por uma razão, e por mais que você sinta que a vida te golpeia uma e outras vezes, lute e continue o caminho, mire o futuro, e sempre tenha em mente que a vida não vai ser justa, Por isso, cada vez que ela te faz passar por um mau momento, demonstre que é forte o suficiente para seguir em frente, e lembre-se, mantenha seu sorriso, ainda que seu coração chore. e lembre-se, trabalha suas fias, Com o passar do tempo A gente começa a entender Que a cada finalzinho de dia Que se finaliza ali Ele não é apenas um dia mais E sim um dia menos A gente começa nesse exato momento A valorizar o que realmente importa Gente Como vocês viram Já aí Conferiram aí o vídeo Já terminei Já passei pano em todo o piso do quarto O quarto já está limpinho Troquei o forro de cama Das duas camas Limpei lá A cabeceira das duas camas Limpei os vidros Os espelhos Do guarda roupa Então tipo O quarto está todo limpinho Todo limpinho mesmo Todo limpinho mesmo O cheirinho está sensacional Também já dei uma limpadinha Aqui no banheiro Ali está o meu fone Eu gosto de deixar o fone aqui Aqui pertinho Porque eu durmo desse lado E o Júnior dorme daquele Aí eu gosto de deixar o fone lá Porque a noite Quando eu vou editar o vídeo Aí eu gosto de editar com o fone Agora vamos aqui Né pessoal Levar essa roupa de cama Lá para o balde Organizar tudo isso Enfim Vamos lá Lá para o balde Minha gente Dei só uma pausa aqui Tá Porque quem nunca foi Que estendeu as roupinhas Lá Toda cheirosinha Naquele solzinho Que eu mostrei para vocês E de repente Olha só Chuva meu amor Então corre 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 Retira todas as roupas Porque o assunto É babadeiro Tá querida Solta meu amor Tchau 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 Meus amores Que sensação Que sensação boa Que sensação de paz E alívio Gratidão Tudo junto E misturado Minha casa Já ficando toda limpinha Tudo bem organizado Já terminei a sala Aqui Coloquei capinhas limpas Limpas Né Já limpei os dois sofás Limpei o meu móvelzinho Ali também Nossa gente Só gratidão Viu O quarto também Como eu já mostrei Todo ok O quarto tá ok A sala tá ok Só falta a cozinha Né amor A cozinha Que o bicho vai pegar Olha isso Meu amor Olha isso Meu amor É hoje Que a giripoca Pia É hoje Que o filho chora E a mãe não vê Não é mesmo Olha só A sala tá ok O quarto ok Banheiro ok Agora Só falta a cozinha O quarto da Júlia Meu amor Não vou nem lá agora Desse vídeo Porque vai ficar muito longo O quarto da Júlia Será um vídeo É Depois Desse O quarto da Júlia Será um vídeo É Separado Porque Só aqui a pontinha Viu Só pra vocês verem Mais ou menos Como que tá Viu Eu não vou Nem chegar lá Agora Porque eu vou fazer Um vídeo Separado Porque eu estou Muito cansada Já já estou Ofegante Meu amor Já já estou Ofegante Agora vamos aqui Pra cozinha Né Não vamos ficar Batendo papo Não Vamos aqui Agora Olha pra isso Suada Não Né Minha mostrando Bebê Muito suado Chega Estou gelada Mas assim Não vamos Se abater Não Né Não vamos Ser aí Uma soldada Ferida Vamos lá Filha Trabalhar Trabalhar Né Porque se não É nós Não é mais Ninguém Nós é nós É a É Ah 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 Mén Ah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu cansei, mas assim, graças a Deus, terminei. Está tudo ok, né? Aqui na cozinha também. Limpei tudo, troquei os paninhos, as passadeiras, botei os paninhos novos, lavei toda aquela louça, minha gente. Toda aquela louça. Passei mais de 40 minutos lavando só louça. Mas graças a Deus o resultado é incrível, né? Fica tudo limpinho, tudo cheirosinho. E é disso que eu gosto. E agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. 1h30 da tarde, viu? Terminei só a casa. E vou agora fazer alguma coisa pra mim almoçar. Eu vou fazer só um macarrãozinho. Vou fazer um macarrãozinho só. Deixa eu virar a câmera. E agora, colega, deixa eu dizer uma coisa, tuve-se. 1h30 da tarde, na hora que eu terminei tudo, olha só. Estou só o pó da rabiola. E agora eu vou fazer alguma coisa pra mim almoçar. Porque saco vazio não para em pé, né, querida? Eu vou fazer só um macarrãozinho com molho mesmo, sabe? Pra poder só dar uma sustançazinha, um tiquinho de nada. Porque a gente gastei muitas energias. E, assim, só um macarrãozinho com umas coisinhas lá. Umas doidiças que eu vou botar dentro. E espero que fique bom, né? Fique tudo certo. Mas graças a Deus a minha cozinha já está toda plena, né, querida? O importante é isso. Aí eu vou agora fazer o macarrão e vocês acompanham, tá certo? Amor, beijo e fui. Coloquei aqui, gente, três ovos pra cozer, né? Pra poder fazer a macarronada. Porque eu gosto de colocar ovo cozido. Aqui já coloquei um pouco de água, né, com um pouquinho de sal. Só esperar ferver e jogar o macarrão dentro. Que é um processo simples e básico, né, que vocês já sabem. O que é um processo simples e básico, né, que vocês já sabem. O que é um processo simples e básico, né, que vocês já sabem. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E FUI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL